Salve, salve galerinha que curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black trazendo mais um vídeo. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E cara, como eu já disse pra vocês, aqui a gente está com um projeto novo, eu e o Neil Hayden, que é trazer aí vídeos diários pra vocês, vídeos, seja de notícias, seja de dicas, seja do que for, relacionado a gamer, seja de Xbox, seja de Playstation, seja da comunidade gamer, beleza? Hoje mesmo, ou ontem no caso, não sei que hora que eu vou lançar esse vídeo que você está vendo agora, talvez eu vou programar ele pra soltar no dia de manhã, dia 4, ao meio-dia mais ou menos, beleza? Mas hoje, no caso, que é dia 3, nós já soltamos um vídeo, às 6 horas mais ou menos, e às 8h30 tem mais um vídeo programado aí, que fui eu que fiz, o das 6 horas foi ele que fez. E tem algumas pessoas perguntando quem é o Neil Hayden, beleza? Ou o Neil Renan, que é o cara que está comigo nesse projeto aí, novo aí do canal, beleza? Então, o Neil Renan, é esse que vocês estão vendo de fundo aí, é New Raiden, X New Raiden, ou New Raiden, New Raiden, essa é a gamertag dele, 476.361 de Gamerscore, se você quiser seguir ele na Xbox Live aí também, eu só não sei, eu não lembro de cabeça a ideia dele no Playstation, mas tem também, eu vou deixar na descrição aí. Se você quiser seguir a minha também, a minha no Xbox é X Romário Gamer, eu vou colocar também na tela, que é a minha, e do Playstation também é X Underline Romário Underline Gamer, da mesma forma do Xbox, a diferença é que vai ter o Underline lá em vez de espaço, beleza? Então, nesse novo projeto aí que a gente está no canal aí, a gente está visando trazer bastante vídeos aí, tentando cobrir o máximo possível aí de notícias, de coisas relevantes, que a gente julga relevante para o universo game aí, que vá somar alguma coisa aí ao seu conteúdo, beleza? Então, eu vou deixar aqui um recado aqui, um pequeno vídeo do New Raiden se apresentando, New Raiden se apresentando, e é isso aí. Então, eu espero que vocês aí deixem um comentário, deixem alguma coisa, uma sugestão do que a gente pode fazer, porque, por exemplo, ele tem uma internet muito boa, e ele joga toda madrugada, e ele costuma sempre transmitir as suas jogatinas, e eu falei com ele que se ele quiser transmitir aí no canal, pode transmitir. Então, se tiver aí lives direto, provavelmente é o New que está fazendo, beleza? Até porque eu não tenho placa de captura, e a minha internet é muito ruim aqui, para eu fazer esse processo aí de transmitir de um lado para o outro, para poder jogar para o YouTube, essas paradas, então acaba tendo uma perda de pacote muito grande, e não fica muito legal. Já no PlayStation, querendo ou não, no PlayStation já dá para fazer a transmissão direto para o YouTube. Mas, como vocês estão ligados, a minha plataforma principal é o Xbox, então eu preferia fazer do Xbox direto para o YouTube. Mas, dependendo aí do jogo, a gente faz alguma coisinha aí do PlayStation. Mas uma das coisas que até me decepcionou, no PlayStation, querendo ou não, a minha Logitech aqui não funciona no PlayStation, que é a minha câmera aqui, webcam, não funciona no PlayStation. Tem que ser, pelo que eu pesquisei aqui, tem que ser a câmera original do PlayStation. Então isso aí já é uma coisa que me incomodou no Xbox, já funcionava a minha Logitech no Mix, e era melhor para fazer esse tipo de coisa. Mas o Mix, para mim, cara, desde o início, eu nunca gostei de transmitir nada no Mix. Eu não achava... Eu gosto do YouTube, velho. Se for para fazer transmissão, tem que ser no YouTube. Eu não utilizo nada disso, Mix, Twitch, essas paradas, apesar que eu sei do poder que tem essas coisas, a não ser o Mix. O Mix sempre foi meio mais ou menos e tal, mas pelo menos o Twitch sempre foi uma plataforma de streaming principal, acho, talvez dos streaming, beleza? Mas eu não sou muito chegado a fazer isso. Se eu for fazer, vai ser direto para o YouTube mesmo, beleza? Então eu vou deixar aqui um recado bem rápido do Neo aí. Espero que vocês deixem seu feedback aí, se vocês estão gostando. E assistam aí os últimos vídeos aí que foi colocado por ele e também por mim, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis. Até o próximo vídeo. E se inscreva no canal aí, deixa um like, deixa um comentário também. Tamo junto, valeu, é nóis. Fui! Fala, galera que curte o meu canal. Tudo bem com vocês? Aqui é o Black Gamer, trazendo mais um vídeo. Que não é o Black Gamer. Salve, galera. Eu sou o Nil Raiden. Estou ajudando o Sr. Black nos vídeos aí agora. A gente está com um novo projeto aí para fazer mais conteúdo, mais live stream, mais coisas aí. E fique atento aí ao canal em breve. Vamos trazer mais novidades, mais notícias. E interação, né? O canal está meio parado aí. E vamos jogar um Xbox. Vamos jogar um Playstation. E a porra toda é nóis.